Fala galera, Tchujo bem com vocês Galera, hoje eu vou jogar um Free Fire Diferente, vou jogar um Free Fire Num telão imenso aqui na minha casa Acompanha o vídeo até o final, se gostar Deixa like, deixa os comentários, se não for inscrito Se inscreva no canal E vamos lá, olha que legal Aí galera, já Tô aqui no Free Fire, meu telefone E agora eu vou jogar no quarto aqui Vou jogar aqui no quarto, no paredão De 70 polegadas Veja que imagem galera Olha lá galera, na parede 70 polegadas no Free Fire E vamos começar o jogo Vamos ver Se eu vou ter Quantas pessoas que eu vou matar Tem muito tempo que eu não jogo Free Fire Olha o gráfico muito bom aqui Como que é um telão muito grande Eu acho que eu vou ver as pessoas melhores E eu vou conseguir matar mais gente Se curtiu o vídeo aí galera Deixe seu like Deixe a sugestão aí de vídeo E se esse vídeo bater aí 1500 likes Eu vou jogar o Free Fire com Controle, gamepad Vou dar um jeito E vou trazer outros jogos aqui também Um telão de 70 polegadas Iniciei uma partida aqui Tem muito tempo que eu não jogo o Free Fire Vamos ver se eu consigo matar alguém A ideia do vídeo galera Não é eu vencer o jogo não A partida não, tá? É eu mostrar Eu jogando aqui o Free Fire Na tela de cinema Ah, você tem um negócio ali Que eu não tenho Olha que legal Vou colocar o volume aqui do jogo E vai começar a partida galera Muito top, viu? Tá balançando assim Porque eu tô com o telefone na mão Quando eu tiver jogando com gamepad Aí vai balançar menos Olha galera Talvez na imagem aí A imagem aí aqui na câmera Não mostre que tá tão grande não Mas dá pra ter uma noção da parede Vou pular Oh, rapaz É uma imagem muito boa, hein? Ó Dá pra ver os inimigos de longe Curte, comente e partilhe aí galera O que vocês acharam Eu tô jogando o Free Fire aqui No telão aqui, ó Telão de cinema Mais de 70 polegadas Eu nem sei onde que eu tô parando aqui Mas tô descendo Eu acho que eu parei lugar que é sem arma Me dei mal Cai na água Ó galera Muito top A qualidade aqui Um telão Vou naquela casinha ali Vai ver se eu acho alguma coisa Tá dando a bugada aqui Opa, já tenho arma Os inimigos podem vir Que nem eu falei galera A intenção aqui do jogo Desse vídeo No caso Não é eu matar, tá? E sim é mostrando aqui Eu jogando o Free Fire Num telão de cinema Aqui na minha casa Deixa muito like Se inscreva no canal Deixa sugestão de vídeo aí Que eu posso fazer aqui nesse telão Muito legal mesmo galera, ó Até agora não apareceu ninguém Pra me fazer uma troca de tiro aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto